Essas comemorações que... Que louco! Hipon, 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 Hipon. Tá melhor que... Já vai pra Paris. Com certeza que já vão mandar o... Vai pro DVD! Paris 2020, vai. É o canal... Mas sabe que esses tempos a gente tava... Tá melhor que os de verdade. Porque o DVD, ele foi um pouco substituído pelos highlights do YouTube. Agora é YouTube, né? Vai pra esse lugar. Agora é YouTube. É, e... E a gente já reparou que tem um jogador que ele é bom de comemoração. É, né? Na hora de comemorar ele aparece, derruba o outro, dá a tapa e tal. Eu chegava na comemoração e o cara fazia o gol. Não faz muito gol, mas tá sempre no lugar certo na hora da comemoração. Eu costumo falar, cara, do tempo lá da nossa tribuna, né? Rapaz, o Paulo... O nosso parceiro grande, Paulo Miranda, braço. Rapaz, não tinha nada a ver com a jogada, o Paulo Miranda, cara. O cara fazia uma força danada na tribuna lá. O Paulo Miranda contribuiu e sempre o negro lá. O cara nem tinha aparecido na jogada, tem uns caras que são largos, mano. Aí eu começava sempre a aparecer, mano. Ah, não, lindo. Só que tem um... Tá perto. Só que tinha umas que você não podia aparecer muito rápido. Porque daí os caras te... Entendia. Te escondia, né? Pulava em cima, né? Porra, tá louco. Tamanha da comemoração. E aí eu...